Fala turma, beleza? Mais uma vez aqui com outra vinhetinha que essa aqui é bem difícil, a gente procurou no YouTube aqui, Gerardo Zé Bedeu Encontrei ela, mas foi em 100 bpm, voltei no meu, não descobri, não descobri isso, agora eu vou descer para 95, é o pedido do meu parceiro Chico Teclas Estou descendo aqui para 95, na verdade já está em 95, olha aí E aí, Gilberto anda aqui batendo atrás danada, eu vou deixar ela completinha, vê que ela está aqui Completinha, que é para largar o dedo lá, não se preocupar em largar o dedo no teclado de novo Então... Nega show, botando pressão, obrigado por ir do jeitinho dela, que é diferente Música Ai, aqui, já tá em 95, é, jatá em 95 É, já tá em 95 É... tô obrigatoriamente Porque esse no YouTube só tem arsém, não tem outra versão só tem assim então é a diferença lá eu vou salvar aqui logo no Wave assim né vou mudar isso aqui vou mudar isso aqui para 44.100 e aqui é onde é a diferença vou pegar o nosso teclado ou não pega só vai em Wave ele me mandou para onde meu Deus seu vamos entrar aqui na parte assim com o renominha aqui é uma cabeça de miau joga de ladinho com o verão pronto 90 onda do verão 95 G G S D Eita G S D pronto logozinho aí criado né mas sim salvando vou salvar agora né que louco e pá salvou e agora eu vou abriu outra paginazinha aqui vou lá onde ela tá e 27 não sei o que lá vou botar ela bem aqui ó 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 para dar o tempo dela, que é 95, 95, vou salvar, pá, vou puxar esse aqui, vou botar o maior, aqui, 95, vou botar aqui de 60, que é para aumentar o tamanho do negócio, 60, pá, pronto, aí sim, vai lá. Aqui é um, duas e três, deixa eu botar no outro aqui, veja como é que tá. Só ver eu vim enterrado, fechei muita ponta, muita ponta grande, o que que eu vou fazer? Bem simples resolver, vou fechar ela daqui, ficou aqui, vou fechar aqui, e aqui, e vou apagar aqui para ela poder encostar nele, pá, foi muito, e aqui, vou puxar ela para dar um pouquinho, foi, não, ande, deixa eu encostar aqui, e agora ela vai acertar lá, senão não pode estar errado não, senão eu vou botar no teclado aí e vai bater como, certinho aqui, vou encostar aqui, aqui é o que eu uso, venho aqui de novo, exportar, bater aqui, venho aqui na G, não sei o que lá, apago, vou salvar ela, pá, agora eu vou voltar para trás aqui, vai ficar padrãozinho, tem que ver que tá, tan, 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 para trás, vambora rapaz, volte, uma, e acho que é aqui, aí sim, eu vou aqui de novo, buscar ela, é, e senão não vai, se ela buscou ela, botou aqui, aqui, eu vou diminuir aqui um pouquinho dela assim, puxar esse rapaz para baixo aí, sobre o volume do exemplo 10 aqui, 10, igual bate, pá, ele tá certinho agora, viu, bateu direitinho, e aí, aqui o outro, o outro mesmo, pim, olha aí, ó, no segundo, ele pá em cima, e aí, rapaz, menino, que tem para ninguém não, agora, como já tá tudo no tempo certo, e aí, agora eu vou alterar os tempos aqui, ó, vai 95, então, vou descer esse aqui, de 95, para o que, para o que, aí 95, é, vamos botar um 90, de 95 para 90, ele vai esticar para trás, vai ficar mais lento, agora ele tá em 90, veja que aqui ele tá em 2,15, na hora que bota ele, vai empatar um pouquinho, que vai descer mais, né, lá mais para frente, tá vendo, então é isso, turma, essa aqui tá certinha, vou salvar aqui aí com o tempo 90, vou colocar no canal, para a galera baixar, tá, eu pudei no 0800, tempo 90, só colocar no teclado, e aí, acabou, bota a pressão para frente, para trás, aqui tá correto, aí eu venho aqui de novo, tempo 90, é, e agora? Eu vou botar em 93, que é o tempo do Diablo e Santo, e 93, e? Tá, e agora é o mesmo processo, só salvar lá já era, fui!